Seis motos custom da Honda, meu filho, que não estão no Brasil, que estão só lá fora. É, americano, nós sabemos que a mamãe Honda tem um portfólio mais do que suficiente de motos custom que outrora já estiveram aqui nas nossas terras, tupiniquins, motos já de alguns anos, mas também tem algumas novidades que não estão aqui no Brasil. E é exatamente sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje, mostrar essas motos, principalmente lá nos Estados Unidos, no site da Honda americana. Vamos falar um pouquinho sobre isso, para a gente se antenar no que está rolando no mercado internacional. Mas antes, eu quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, cara, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante, impulsione nas suas redes sociais, deixa um comentário. Está vendo esse QR Code entrando na tela aqui, americano? Você pode ajudar o canal e concorrer a duas motos aqui no canal, esta Scrum 411, moto que eu fiz a perna brasileira da motospedição sozinho nos Estados Unidos, e também esta Classic 350, zero quilômetro. É só escanear o QR Code com a câmera do seu celular, ou simplesmente entrar no site do soumaiscustom.com.br, e lá você ajuda a gente a se manter nesta plataforma do YouTube, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, sem muitas delongas, estou com o site aberto, mostrando na tela para vocês aqui, é o Honda Power Sports Honda. E a primeira motoca, papai, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou abrir na aba por aba, que fica mais fácil, é a Honda Fury, ou também conhecida internacionalmente como Honda VTX Fury, ou Furiosa, né? Uma moto que aparece até naquele game lá no GTA, não sei se vocês já jogaram GTA, eu sou viciado no GTA, essa moto aparece lá, é uma moto de 1.300 cilindradas, cara, uma moto que tem mais de 2 metros de comprimento, é uma moto que já vem com essa pegada de chopper, né, cara? Então é uma moto que faria muito sucesso aqui no Brasil, ela está no portfólio da Honda desde o ano de 1999, é, não sei como é que anda essa moto com relação às normas de emissões de poluentes, tendo em vista que os Estados Unidos é um país onde tem uma legislação ambiental que é muito mais permissiva do que a nossa aqui no Brasil, mas de qualquer forma, uma moto que faria muito sucesso aqui nas nossas terras, tupiniquins, né, cara, com essa pegada de moto, já uma chopper prontinha, é, ready to go, como diz em inglês, né, cara? Pronta para ir, não sei porquê, nesse ano agora, 2023, que provavelmente já é o modelo 2024, a Honda está oferecendo só a cor amarela. Antigamente, quando a gente fez já esse tipo de conteúdo, já fiz outras vezes aqui no canal, tinha cor azul e vermelha também, agora está só na cor amarela, deixa eu ver se abre a foto, não abre, mas uma moto fantástica, né, cara, nessa pegada chopperzona, motorzão em V, que é o mais legal da história toda. Vamos lá, porque a lista é longa. Essa moto aqui, com certeza, fez história, porque ela foi relançada agora, o modelo 2024, foi até notícia aqui no Brasil, várias vezes o pessoal ficou nessa, ah, será que a Honda vai trazer a Shadow de novo no Brasil? Chance zero, e essa eu já explico porquê que é chance zero, tá? A Fury também, eu tenho minhas dúvidas, que também não está sintonizada com o que se requer na quinta fase do Promote, que é o programa de emissão de controle de poluentes aqui no Brasil, que acabou de mudar, entrou agora em vigor no dia 1º de janeiro de 2023, mas as marcas têm até dia 31 de dezembro de 2024 para fazer essas atualizações do Promote 4, que tinha começado lá no ano 2014, 10 anos atrás, para o Promote 5. Honda Shadow 750, essa é chamada de Shadow Phantom, ela teve algumas atualizações, obviamente, né, uma moto que teve uma repaginada, ele encurtou para a lama, colocou um pneuzão bobber, freio a disco nas duas rodas com ABS, a moto ganha ABS, passa a ser uma moto muito mais, vamos dizer assim, preparada para a modernidade, olha essas fotos aqui, que lindas, dá até para abrir as fotos aqui, uma moto lindona, maravilhosa, curtinha, né cara, vamos colocar assim, faria muito sucesso aqui no Brasil, mas essa com certeza, essa eu afirmo com certeza, que não tem chance nenhuma, porque ela não atende mais as normas de emissões de poluentes, ela não foi atualizada naquilo que ela oferece em termos de emissão, tanto é que essa moto está restrita apenas ao território americano, ela não está nem sendo comercializada pela Honda em outros países, muito menos na Europa, então ela fica restrita apenas aos Estados Unidos, não sei como é que anda a venda dessas motos lá, o americano gosta muito de Harley, então fica uma moto mais para mulher, ou modo iniciante, essa é a grande realidade, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso, na nossa próxima moto, acabei perdendo as motos aqui, mas já volto rapidinho aqui, já está aqui ó, é Honda Aero, a Aero, essa aqui sem chance nenhuma, tá, a Honda Shadow Aero, é uma moto que nós tivemos aqui no Brasil, inclusive eu fui o feliz proprietário de uma, que não freava, essa tecnologia é muito antiga, né americano, deixa eu ver se tem foto inteira, não tem, mas eu vou colocar aqui nessa fotinha aqui, só para a gente ver uns detalhes, é a mesma moto, tá, aquele paralama grandão, freio a disco só na roda dianteira, né, freio, ah não, se bem que essa está atualizada, eu não sabia disso aqui, tá, isso aqui é novidade para mim, eu estava acostumado com ela, com freio a disco na dianteira, e freio a tambor na roda traseira, mas aparentemente sofreu uma atualização, papai, que ele é bom demais, né, essa é a tradicional, nós tivemos essa moto aqui no Brasil muitos anos, até o ano 2009 ou 2010, quando ela foi atualizada, né, para o que era, o que seria hoje, a Shadow Spirit, que nem está aqui mais, a Spirit caiu, e ficou a Phantom no lugar, então Honda Shadow Aero, Chance Zero também, não atende as normas de, ambientais aí, para, deixa eu ver se ela abre inteira, ah, abre cara, ela abre inteira aí, a foto da moto, então não atende mais, é carta fora do baralho, e aí nós começamos a entrar numa linha interessantíssima de quatro motos, tá, que são as Honda Rebel, 1100, 500 e 300, a 1100 tem duas versões, tá, essa versão aqui, ela é interessantíssima, deixa eu voltar aqui, porque acaba que a gente pode perder, vou abrir na aba, vou abrir as três de uma vez, tá, as duas de uma vez, a versão DCT, é uma versão, que vem aí, né, com, é, algumas atualizações, é a versão mais moderna dessa moto aí, que é a moto, com, já essa carenagem na frente, esse morcegão na frente, e ela, acho que abre também, né, deixa eu ver aqui, ah, tem fotos aqui, que fica até melhor, ela vem com morcegão, deixa eu abrir aqui, que a gente vê ela inteira, ela vem com morcegão, e ela vem também com esses maleiros laterais, não chega a ser um maleiro de uma Touring da Harley Davidson, não se compara o maleiro de uma, por exemplo, um Street Glide, ou de uma Ultra Glide, ou até mesmo das Indians, Challenger, né, mas é um maleiro, é um acessório a mais, que veio nessa versão aí, essa T1100, né, é, e nós temos ela também sem isso, né, que seria a versão dela, ela é mais simples, né, que viria sem esses maleiros laterais, esse maleiro da foto é um maleiro acessório, né, mas ela vem basicamente dessa forma aqui, né, uma moto também que traz uma motorização fantástica, encaixaria muito bem aqui no Brasil, o mesmo motor da Africa Twin, é um motor de 1.100 cilindradas, bicilíndrico, né, teria todo o mercado pra essa moto aqui, principalmente se ela tivesse um preço pra se posicionar entre as Harley Davidson, e o que nós não temos, porque se ficasse abaixo das motos da Harley Davidson, certamente teria um mercado de pessoas procurando essas motos na casa aí, das mais de mil, mil acima, né, mil cilindradas ou mais, mas infelizmente a Honda não quer trazer essas motos aqui pro Brasil. E aí nós temos mais duas motos Rebel, né, que essas sim se encaixariam como luva aqui no Brasil, tô falando da Rebel, ah, o que aconteceu aqui, peraí, peraí, opa, peraí, Power Sports, rapidinho, é, eu tenho aqui mais duas motos, né, é, Rebel, que são as Rebel 500 cilindradas e a Rebel 300, né, vou falar de cada uma, a 500 cilindradas, ela tem o mesmo motor da CB500, então é uma moto que poderia, contudo, estar aqui no Brasil e fica a critério da Honda trazer essa moto, mas ela não traz, é uma moto que, por si só, já descreve uma Bobber. Eu vi essa moto pessoalmente, tive nos Estados Unidos há alguns anos atrás, depois vi de novo, mas a primeira vez que eu vi, eu achei uma moto pequena, mas é uma moto de 500 cilindradas, é uma moto que se posicionaria aí no mesmo mercado, é, de, vamos dizer assim, Super Meteor 650, de Kawasaki Eliminator, se posicionaria também no meio das Triumph Speed e Scrum 400, então faria muita frente a esse mercado, é uma moto, é uma Bobberzinha, vamos dizer assim, mas uma Bobberzinha enxuta, mas com motor de 500 cilindradas, a CB500, né, cara, então é uma moto que certamente faria muito sucesso, não só pela motorização, mas por ser assinado por essa gigante do motociclino nacional, que é a Honda, né, mamãe Honda que não gosta do brasileiro, né, e nós temos também a Rebel 300, essa sim faria muito sucesso aqui no Brasil, e eu sou capaz de dizer que ela atrapalharia, e muito, o mercado da Hoyfield com as Classic 350, Meteor 350, Hunter 350, teria uma explosão de venda dessas motos aqui no Brasil, simplesmente porque a Honda também, ela está muito melhor posicionada do que todas as outras marcas no mercado brasileiro, né, uma marca que é conhecida, uma marca que é querida pelo brasileiro, embora eu não me posicione contrariamente a isso aí, mas é a verdade, né, contra fatos não há argumentos, né, não tem como tirar isso aí, mas infelizmente a Honda deixa muito a desejar, eu não acredito que em algum momento essa moto possa vir aqui para o Brasil, principalmente porque nós estamos tendo um aquecimento muito grande nesse mercado das motos de 350, 400, 500 cilindrados, depende muito também de outras marcas colocarem seus produtos aqui no mercado nacional, e certamente isso vai repercutir lá na frente, e a Honda tem as cartas na manga, né, porque a partir do momento que ela traz uma moto dessa para o mercado brasileiro, o que acontece é que imediatamente nós temos uma queda de vendas de outras marcas, né, obviamente se tiver preço. E você, o que você acha dessa história toda? Curtiu essas motos que estão fora do Brasil? Queria que essas motos estivessem aqui no Brasil? Deixe seu comentário, pode ser de indignação ou de felicidade, qualquer um que você quiser, beleza, americano? Bom final de semana para todo mundo, se pilotar não beba, se beber não pilote, né, cara? Um abraço, e daqui a pouco eu volto. Ah, se inscreve no canal, participe do sorteio das duas motos aí, para ajudar a gente. Daqui a pouco eu volto. Beijão para vocês. Valeu! Ô, americano, você já ouviu falar na Simon Custo, marca genuinamente brasileira, que atende 63 países do mundo afora, e é especializada na construção de capas de tanque para motos. A empresa, situa-se na cidade de Uberaba, tem sede também lá nos Estados Unidos. As capas são minuciosamente preparadas para chegar a um produto final de excelente qualidade, o que garante o padrão internacional dos seus produtos. Não perde tempo não, papai. Peça já uma cotação para sua moto e valorize nosso produto 100% nacional. Música 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 Música